Olá criaturas em quarentena, como estão vocês? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Está começando aqui o nono episódio... Caralho! O nono episódio de Pernalonga Perdido no Tempo. Vamos lá. A gente parou aqui nesse último episódio, né? Vamos embora. Então, engraçadice. Você falou... Ah, se você gosta de jogar no analógico, porque você não configura o analógico. Eu já configurei o analógico, que não vai. Não sei porquê, mas não quer ir. Não sei se é coisa do controle, do... do aí pega. Mas é isso aí, cara. Ok. Parece que o Pernalonga ia pegar o relógio e o cara simplesmente roubou. Mine or mine. Coiva dele, pirata. Cova do pirata. Ok. Já tem uma cenoura aqui. Que ele não consegue pegar. Caralho. Tá bom, vamos lá. Perigo. Mina abandonada. Não entre. Rapaz, o Pernalonga entra, cara. Porque com ele não tem isso de... Não entra. Onde eu vou aqui? Peguei essa pérola. Não sei porquê que serve, mas vamos ver. Tá bom. Tá bom. Vamos dar uma andada por aqui. Nossa, que mentira, cara. Pimba. E... Aí, entra. Peraí, galera. Peraí. Ah, tá. Entendi. Entendi. Estendi, criaturinhas. Provavelmente tem que colocar três pérolas lá. Pra aí a gente ver o que que acontece. Hum... Um barulho estranho na rua, essa hora. São quase uma hora da manhã. Moto. Provavelmente alguém foi roubado. Ah, é... Não, vim aqui, certo. Tem que ser esses outros três aqui. Outros dois. E a gente vim aqui... Sobe mais um. Nossa. Nossa. Tá, já que a gente tá aqui e não tem um outro lugar pra ir. Eita, ferro. Uma tocha. Uma tocha. Eu vou vim aqui no fogo, provavelmente, né? E se queimar. Porque esse é, com certeza, o objetivo do jogo. Liga, tocha, viado. Ah, é só encostar? Não, não é só encostar, não. Tem que apertar os paracundê aqui. E o fogo... Se dissipa. E... Primeiro relógio... Pegou. Tem alguma coisa pra fazer aqui? Não, não tem. Ih... Eita, porra. Ok. Agora vamos pegar a última pérola que falta. Peraí. Hum... Útil. Ah, é. Tem a caixa do lado. Quase eu caí. E a última pérola que faltava. Vupi. E se manter. É uma tecnologia de... Outra dimensão, cara. Vocês não estão... Prontos... Até foi quase, velho. Vocês não estão prontos pra debater sobre isso. Foi. 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 Tá. Tá. Ali. Que porra é essa? Será que eu tenho que me pendurar aqui? Ué? Não, não é. Alguma coisa é. E se tem tocha lá... Se tem tocha lá... Olha que pau no cu. Simples. Ó. Vamos acender essa aqui. Acende. Acende. Eu sinceramente não entendi por que de ter tocha daquele lado. Mas ok. Tomei a caixada ainda aqui. Nem perdeu o ponto. Será que é pra pular nele? Rapaz, que da hora. Não entendi por que... Não entendi por que... Não entendi por que que tem essas duas tochas aqui ainda. Provavelmente alguma coisa que eu vou abrir aqui, cara. E sim, eu não lembro do que que acontece a partir daqui mesmo. Daqui eu não sei de nada. Não lembro. Como eu disse, eu já zerei esse jogo. Mas eu não lembro... Como. Faz muito tempo que eu zerei esse jogo. Tipo, eu tinha uns... Uns 10 anos. Não lembro. É, se foi em 2004, era 10 anos que eu tinha, né? Se fizer buceta aqui, ó. Turbiculoso do caralho. Vem cá. Nossa, que patético, cara. Que cara ridículo. Não sei nem onde é essa porra dessa tampa. Onde é de checkpoint aqui? Temos caixas. Opa, cenoura. Será que queima a corda? Ah, nem fodendo que era isso. Tem nível ganacara um jogo desse. Mais uma cenourinha. Ok, não tem mais nada pra fazer aqui. Tá, vamos ver aqui se é isso mesmo. Talvez seja. Ele para aqui. Eu não lembro se eu tenho que pegar de novo. Acho que não. Pronto. Pronto. Ah, tem um portão aqui. Nossa, velho. Eu nem me liguei que tem um portão aqui, cara. Vamos colocar aqui, né? Para mostrar os relógios. Se eu for pego. Foram sete relógios em conto. É, agora faz sentido porque tem tocha aqui. Sai da parede, viado. Nossa, como é burro, hein, cara? Olha, esse barril está com um pavio curto. Ok. É para estourar um de cada vez? Eu, sinceramente, não estou entendendo. Pois é, casa grande. Pois é, casa grande. Entendo por que você cheirava a porra. Também entendo você, Maradona. Cara, eu vou fazer diferente. Tá, mas para quê? Deixa eu ver se voltou. Voltou. Será que eu tenho que... Deixa eu ver. Pois é, meu compito. Será que é para fazer isso aqui? Se for, eu vou ficar muito bravo. Ai, que jogo estúpido, velho. Que jogo trouxa, mano. Por isso que eles dão respawn, velho. Joga, vai. Mais rápido. Mas com seguro é fazer isso na vida real. Ok. Miner, mine. Miner, mine. Que? 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 Ok, por enquanto tá ok, ok Ui Ah, tô pegando jeito Tô adorando isso aqui, cara Mas tá achando que eu não vou adorar por muito tempo O que eu tô fazendo de novo? Ah, peraí, ah, pois bem, ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho, Mano, oh, eu pensei que ele ia virar, olha aqui, filha da puta, velho, que que Será que não é pra bater na placa? Hum... Vamos ver se é isso Ah, garotinho Ih, puta, velho Puta, tá ficando ridículo Vocês já viram que eu deixei passar o relógio, né? Um relógio, não, um bagulho lá Não abaixa esse trouxa, velho Ah, tá Vai Hum... Bate aqui Vai direto Já dei a volta aqui Vai fazer de novo Aí, mano, eu tô... peraí Faltam dez relógios E cenoura pra caralho Eu não tô entendendo isso aqui, não Como eu sou burro, velho Ai, como eu sou burro duplamente, cara Caralho Isso aqui é um inferno Parece que você tava no inferno mesmo Sabe que você vai vivendo Viver uma merda por várias vezes Eu já não tô gostando disso aqui Não Ainda bem que eu errei Vamos lá Eu não sei Era pra bater Cara, tô ficando louco, velho Louco com isso aqui Por que eu achei a saída? É mole? É mole? É mole? É mole? Já tô odiando Puta que pariu Ui Ah Velho, que bosta é isso, cara? Ah Ok, como é que eu vou reagir a isso? Ah, tá Só bater no carro dele Ou sei lá Como é que chama isso também Nossa, esse É um bosta, filha da puta Que eu vou ter que fazer, velho Vou ter que refazer Cadê ele? Cadê ele? Eu vou ter que ver Eu te maté Velho Nossa senhora Sim, eu deixei coisas atrás de você Vou guardar tua posição Faltou muito relógio, muito, muito Não, na real só faltou um despertador Mas faltou muita cenoura, tá ligado? Tem que voltar É, pera o que? Ela é errada, eu coço essa atrás de ti Atrás do satanás, nem mesmo não Ah, o foda é que eu vou ter que pegar essas caixas tudo de novo também Que inclusive é justamente o despertador que faltou Olha que merda, velho Ele gruda na parede esses pixels do caralho da época É muito legal falar espanhol, cara Eu acho que a língua do mundo deveria ser o espanhol O inglês é muito bichíssimo, muita bichona Ok Ok Nossa, que silêncio, né? Me concentrei demais aqui Bom, até onde eu me lembro Aqui Não tem necessidade de pegar, né? Ok Eu já pegou a caixa ali Biba, 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 tibiribiribiru Carte pillando no teu cu Aí a gente pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Toma aqui Proxo, otário Toma uma rapiriga Por isso que eu pensei que aqueles outros Deveria ter desconfiado, velho Porque eles são grandes Tá difícil? Caralho Qual o sentido de ter essa merda aqui Se não tem nada Joga mais aí Tô no barulho estranho, cara Eu adoro a noite Mas a noite é um pouco perturbador, sabe? Eu não sei se é chuva Por que eu bati nele duas vezes dessa vez? Beleza Bom, aqui já não tem nada pra pegar, né? Tranquilo Aqui Ah, tanto faz se eu usar essa tocha ou não Na verdade não faz o menor sentido ter uma porra de uma tocha ali Mas ok E o que a gente vai fazer? Estourou com dois, né? Então, o que a gente vai fazer? Colocar dois logo de uma vez Pra quebrar rápido, né? Ah, mas ele funciona é claro que funciona tudo que eu faço funciona nessa vida menos conquistar a morena aí é uma tarefa é complicada é uma bom primeiro a gente tem que fazer essa aí quebrando as tábuas todas né esses bagulho aqui ele tem que sair quebrança que tudo ok quebrei por pouco não consigo pelo que é o importante é que aí conseguiram eu vim aqui ó tibirabirão 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 por uma caixinha por caixinha barril né burro na caixinha não tá puto tá puto o que que foi o que que foi ele foi ai não entendi perna longa você tá meio viadão esses dias hein bateu na caixota aí eu quero ver que porra que aconteceu ali velho pulou 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 eu acho que tá não tem a parte do trilho é verdade é como se o carrinho é culpa dos engenheiros bom aí que que acontece vão focar na estrada e segue a rua direto não preciso bater aqui para não dar o balão isso tá certinho aí vai pulou aqui pulou aqui pulou aqui voa e pulou aqui e aqui não fiz bosta vamos dar um jeito de morrer vamos tome 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 e fica puto que eu passo mesmo assim segunda parte vamos lá bom falta só mais um relógio e e e aí 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 não bate isso quebrou caixa e aí e aí e aí Trouxa Mas é boceta do caralho Tem que bater, né? Impressionante Ó, entramos Bater, tem que bater, né? O que é que... Ué? Pernalonguei gay Tenho quase certeza que ele é gay Pô, a gente foi direto, né? A gente bateu A gente foi direto, né? Então não vou bater aqui E a gente vai, ó Bater aqui, que é importante Bater aqui também, que é importante Tem que decorar esses carais de caminho tudinho Ele vai direto Pula, pula Abaixou Muito bom, muito bom E vamos pelo mesmo caminho E aí, você ignora Dá um bug na cabeça isso aqui, véi Vocês pensam que é fácil? Não é bug na hora que você tá concentrado aqui Ah, cenouras que eu esqueci tudo aqui Pra dar a volta Ok Pra dar a volta Fiquei com medo de pular e não dá certo Não, não, não Pelo que é errado Eu posso estar atrás de ti Falta uma caixa Pra pegar um relógio Será? Tá aqui? Olha, eu juro pra você, véi Se essa caixa do caralho Não tiver aqui Eu vou ficar muito tiririca, véi Ui M até o carnê M da Dééquate Madeu M honra Mh ti Mh t ? Mh Caralho Mi consegui Eh, genial Perfeito Magnifico Eu até errei É, só perfeito Não é magnífico não, é o que exagera um pouco Vou aguardar a tua posição Obrigado, mer Adeus Tá, só um detalhe importante Que não foi citado aqui Não abriu mais nada depois disso Você viu ele mandando ir pra algum lugar? Porque tipo Aqui tá completo, certo? Certo Aqui tá completo agora Certo? Certo Completo O jogo está em 100% Não tem nada pra acerar O primeiro mundo tá completo também Não precisa de mais nada, qual o terceiro? Acho que é os anos 30 Faltou muita coisa aqui Muita coçando pra caralho Vou fazer o seguinte Tem coisas pra coletar aqui E o que que eu vou fazer? Eu vou tentar coletar essas coisas No próximo episódio que vai ser um filler Não vai ser um filler Não precisa fazer filler aqui, né? Ou sim, né? Porque eu já fiz o mundo Eu tô com a coceira no olho Por isso que eu vou gravar Só depois Então o que que eu vou fazer primeiro? Desgraça Idade média Puta que pariu, velho Oh Tem coisa aberta aqui, ó Um despertador Acho que é um boss Já vou colocar até a minha cara aqui Porque é um boss Ih, ma... Ixi, Maria Patulino de novo Aposto a que não podes vencerme Cala peluda É, porque não pode me vencer Tô cala peluda Ah, legal Adoro coisa com o tempo Vocês não sabem como eu amo Vocês não sabem como eu adoro isso Coisa com o tempo Por que que eu tô me saindo bem? Por que eu sou bom? Tô bom nisso Que não é bom um chumac Piadinha sem graça Não façam Essa piadinha É feio, tá? O canal aqui é 100% Family Friends Ui Oh, eu tava ali Tem que fazer tudo de novo, sério Genial Tira, velho Ai, meu Deus Eu odeio isso Snowbird Eu não posso encostar nem na parede Que ele seria Você arromba todo E o pior é essas bolas de neve Que você não sabe pra onde que ela vai Opa Tá Primeira parte Ok Isso Esquece o relógio mesmo Oceira do caralho No novo Ok É muito simples fazer essa parte Ui 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 Se eu morrer agora é muita sacanagem Ah, mano Vai se foder, cara Na moral, velho Eu não posso errar, cara Senão volta tudo Olha que absurdo, cara Que absurdo, velho Tem nem como frear isso Tem nem como frear isso aqui Tem nem como frear, velho É um único despertador É um único despertador Pra essa tortura inteira Aqui É um imã agora, porra Você viu o que puxou, cara Começando a ficar bravo Começando a ficar bravo com isso Nossa senhora Nossa senhora Como é que eu fiz isso aqui Sendo uma criança Aliás Acho que eu não Com certeza eu não zerei esse jogo Quando eu era criança Tipo 100%, tá ligado Eu não zerei essa porra 100%, tenho certeza Agora é a hora Que a mãe é uma puta E o filho não vê Calma, vai com calma É isso? 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 Genial Perfecto Genial Perfecto Has acabado este nível Vou guardar a sua posição Obrigado Obrigado Adiós Adiós Ok Concluímos essa daqui Concluímos essa daqui também 100% aqui, né? Só de cima Só de cima que não está 100% Ok Depois a gente dá uma voltinhas aqui Nas ondas da internet 60% Os anos 30, falta completa coisa A idade média está completa 120 relógios Futuro Os anos 30 É o futuro Vamos ver o futuro O futuro deve ter alguma coisa Opa Cenourinha aqui Cenourinha pro pai Aqui está completo Conquistando o planeta X Aqui também está completo Puta, falta um relógio, cara Falta um relógio Ou seja, eu vou ter que completar algum mundo lá Esse também está completo É, rapaziada Vou ter que encarar os anos 30 por enquanto Mas, tipo, eu não vou fazer isso agora, tá? Essa é uma gameplay curta, essa Porque eu vou querer me dedicar 100% aos mundos em que eu faltei alguma coisa Que é essa Né? Faltam dois relógios e três cenouras Porque eu, sinceramente, não sei onde eu deixei, cara De verdade, não sei Aliás, o engraçadíssimo me falou Ele falou no comentário Mas eu não li ainda Vou dar uma lida Então eu vou parando por aqui, né? Vou ler os comentários Vou pegar dicas Porque eu estou muito triste que vocês não conhecem o jogo Então vocês não estão podendo me dar dicas Mas, enfim, eu vou ficando por aqui, galera Não se esqueça se você gostou daquele like Se você não gostou daquele dislike Se inscreva para receber atualizações todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal Link das minhas redes sociais e dos meus podcasts estão aqui embaixo na descrição do vídeo Eu vou ficando por aqui Até o próximo episódio Fui Fui Fui